Agora nós queremos convidar, com todo carinho, com toda emoção, pra cantar pra vocês, Jorge e Matheus! A hora de ver a Ângua! Coisa boa! Aí, meus garotos! Simbora sim, então! Não faz charme, não me esnoba, eu tirei dez da sua prova, sedução Já li mais de um milhão de palavras nos teus olhos Já percebi o calor saindo pelos foros Não precisa dizer nada, só não se esqueça como é curta a madrugada e vem Mas se quiser tem que ser agora, depois não dá Eu tenho que ir embora, não sei quando vou voltar Fica combinado, a gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar Mas se quiser tem que ser agora, depois não dá Eu tenho que ir embora, não sei quando vou voltar Fica combinado, a gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar Não faz charme, não me esnoba, eu tirei dez da sua prova, sedução Já li mais de um milhão de palavras nos teus olhos Já percebi o calor saindo pelos foros Não precisa dizer nada, só não se esqueça como é curta a madrugada e vem Mas se quiser tem que ser agora, depois não dá Eu tenho que ir embora, não sei quando vou voltar Eu tenho que ir embora, não sei quando vou voltar Fica combinado, a gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar Mas se quiser tem que ser agora, depois não dá Eu tenho que ir embora, não sei quando vou voltar Fica combinado, a gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar Fica combinado, a gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar É difícil se apaixonar, né? Com certeza, ainda mais pra galera maravilhosa Aleluia! É isso aí! Obrigado, gente! Beijo, Belém! Cadê a sala de palmas, Jorge Matheus? Obrigado, Belém! Adiós! Obrigada, Belém! Você vai verум, Moratão. A gente ia pela palmasrem story Em quase nem desde outras Encantado, Consid accidentally amentoHello, entBea uma coisa Bem lá para dar seus honestos O que é isso?